Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Ser People e hoje estamos de volta com mais uma gameplay de Pokémon Colision. Então antes de iniciarmos o vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta o que está achando dessa série e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ative o sininho de notificação porque só assim você recebe notificação de vídeos novos, né? E também... Vá no link da descrição... Nossa, deu um refluxo. Vai no link da descrição, lá tem o nosso canal de lives e nossas redes sociais. Segue lá para você acompanhar os conteúdos que também saibam por lá. Lembrando que... Não viu o episódio anterior? Dá uma olhada aqui no izinho, tem a playlist e os cards dessa série e outros cards também de outras playlists para vocês conferirem, beleza? Dados os devidos recados, simbora. Vamos lá, vamos continuar. Vamos voltar para Agat Village, né? Se eu não me engano, foi isso que o cara falou no final. Na verdade, eu acho que é a lógica também. Não lembro se ele falou porque faz uma semana que eu não jogo esse jogo. Agat Village. Vamos falar com o avô da Yuki, né? E ver o que nos aguarda por lá. Opa! Ah, ele ficou preocupado. Mas foi ele que deixou a gente sair! Tem um cara aqui... E se a gente responde um negócio para ele, ele dá um item para a gente e faz a gente ter um desconto... Em certas coisas. Eu acho que é esse cara aqui, não é? Não, não é. Agora eu esqueci quem que é. Oh, meu Deus. Eu acho que é aqui mesmo. Não, esse daqui é o Sennilor, não é ele. Falou que era... Oh, estou doido. Numa casa perto do centro Pokémon. Será que é essa aqui? Eu esqueço aqui. Deixa eu ver. Não é. Tá! Vai, vamos continuar. Às vezes a gente perdeu também. É que aqui é o centro, né? Mas, enfim... Vamos seguir para cá. Vamos falar com o avô da Yuki e ver o que ele nos fala, né? Ah, a gente está com a Time Flute. A Time Flute a gente pode usar três vezes ela. E o que ela faz? Um Pokémon com a Heart Gauge cheia de Shadow, ele é purificado instantaneamente. Então eu não preciso ficar andando com o Pokémon para ele melhorar e etc. Tá. Oi, ele me registrou. Tá, ainda bem. Ainda bem que eu cliquei duas vezes. Tá. Eu acho que agora a gente tem que sair? Boa pergunta, hein? Vamos ver como é que estão os Pokémon aqui. Nossa, esse aqui está quase acabando. Vamos sair daqui. E vamos para a próxima área, né? Se tiver a próxima área, nem sei se vai ter. Não sei se tem que voltar para algum lugar. Ou é aqui mesmo. Hum. Apareceu um laboratório. Tá, vamos lá. Hum, está fechado aqui. Tá, eu não consigo entrar. O portão está lá. Está fechado. Vamos ver que e-mail que eu recebi. Não, não é aqui. Mirror. Tá. Sr. Pipa, é o Dunkin. Hum, voltou uma galera para... E aí tem gente presa na prisão, tá? Ah, tá, não. Esse aqui era o... Tá bom. Eu estava descendo, achando... A polícia, tipo, uma galera do Mirror B foi lá e estava fazendo bagunça em Parent Town. E aí... Ele pediu para a gente voltar. Vamos lá. Tem algumas áreas. Eu joguei mais... Um dos jogos que eu joguei mais foi o Pokémon Game of Darkness. E tem algumas áreas aqui do jogo que elas são as mesmas de Game of Darkness. Eu não sei se o Game of Darkness é uma sequência direta desse jogo ou se ele é um spin-off desse jogo. Sei lá. Tá, deixa eu falar com o Dunkin. Tá, o... O delegado prendeu duas mulheres que trabalham para o Mirror B. Então, vamos lá. Ele falou para a gente ir para a delegacia. Que é aqui, né? Acho que é aqui mesmo. É. Tá bom. Tá, o Charles, ele... Ele registrou meu telefone. E falou. Brilhando aqui. Hum, de o quê? Tá. Essas são as mulheres que estão presas. Então, mas aí... Ah, tá bom. Ah, tá. A gente está, tipo, investigando. Ah, eu queria entrar. Não pode entrar aqui? Pode sim. Aqui não tem nada. Ah, ele falou que as vozes da cela ao lado são familiares. O jogo. Oi. Sai. Ai. Como que eu entro no negócio e não consigo sair? Beleza. Ah. Eu acho que eu já vi essas meninas. Ou eu estou ficando doido. Tá, ela falou de The Under, que é uma cidade embaixo da... Quero. Elevator key. Tá. Pelo que eu entendi, essa chave, ela é daquele elevador. Lá no esconderijo do Mirror B. Então, vamos lá. O bom é que mesmo eu acabando de falar, ele não fala nada para o cara, né? Mas vai. Fazer o quê? Vamos então lá. Que é lá no esconderijo daquele elevador. Tinha um elevador que uma menina ficava de frente. E aí, toda vez que eu ia, ela falava. Vai, ó. Esse elevador aqui, ele... Ele tá... Não tá funcionando. E aí, tá tudo fechado. Você vai batalhando. Que maravilha. Todo mundo aqui batalha de novo? Bom, se todo mundo aqui batalhar de novo, é uma boa oportunidade, hein? Pra dar uma alpada. Ah, um bite no... É, vai ser uma boa oportunidade, inclusive. Vamos dar um bite aqui no Vibrava, talvez? E um... Sai bem no Famp. Acho que cai. Acho que... Se bem que o bite era melhor ter dado no Famp, né? Mas tudo bem. Tá, agora o Famp vai se bater. Até parece, né? Do jeito que a minha sorte, ela anda. Tá, não foi... Ele vai atacar o Umbro. Fala que você vai atacar o Umbro. Não, óbvio que não, né? Eita, amigo. A sorte que tem um negócio de recuperar ali. Olha aí, não caiu ainda. Aqui e um Return aqui. Ou... O mais curioso... Se... Tinha algum... Tinha algum Shadow que eu deixei aqui nesse lugar pra trás? Porque se tiver algum Shadow que eu deixei pra trás... Deixa eu arrumar a minha luz aqui. Eu consigo pegar agora, né? Ainda mais que a galera voltou a batalhar. O XP não é de tudo mal, né? Pau Feraligater. Ah, e eu tava tentando pau Feraligater. Eu quero deixar ele mais ou menos ali no 40 também. E aí... A gente troca depois, né? Eu coloco o Xperm Shary em algum outro Pokémon. O cara já vem no meu rum. É bom dar essa treinada aqui. Porque... Conforme eu vou batalhando... Mesmo que eu não coloque o Shadow ali... Eles vão purificando, né? Eles vão diminuindo a Heart Gauge deles, né? E aí... Depois eu posso purificá-los. Então isso facilita um pouco pra mim. Uma diferença que tem desse jogo... Pro... Pro... Pro Game of Darkness... É que pra você purificar... Ele tem um esquema de uma roda de purificação. Então você tem que colocar vários Pokémons lá... E... Pra ajudar na purificação. Não é tão simples que nem aqui. Então... Aliás... Eu não sei se são todos assim... Ou se só o Lugia você precisa colocar nessa roda de purificação. Eu sei que... Isso complica um pouco mais a purificação, né? E faz você jogar mais... Agora eu tô pensando... Eu vou atacar o Knockdown, né? Porque eu dei... Um Psy Bean nele... E ele não morreu? Não caiu? Então... Só que eu gosto muito do Game of Darkness. É que assim... Eu sou suspeito pra falar... Porque eu gosto muito de Pokémon Silver. E eu gosto muito do Lugia. Né? É um dos jogos que eu mais gosto de jogar. Inclusive... Eu pretendo trazer o Silver. Eu trouxe só o Silver pro canal. Mas eu queria jogar um jogo da geração antiga. Assim como a gente fez com o Yellow. Né? Jogou Pokémon Yellow aí. E foi muito bacana. Ainda bem que tem um... Um negócio de recuperar ali embaixo, né? Ó. Mas eu acho que eu vou treinar... Eu vou dar uma batalhada aqui mesmo, gente. Até pra vocês verem se tem Shadow Pokémon também. Antes da gente descer. Porque qual que é a minha preocupação? Apareceu um Knockdown no 41. Se aqui voltou... É porque eu tenho a chance de upar. Porque lá embaixo provavelmente vai ser um pouco mais difícil, né? Então vamos dar aquela recuperada aqui. Como aqui tem muita batalha... Vou ver como é que tá a... A barra de coração dos Pokémon aqui. Só pra ver se diminuiu. Ó. Esse aqui... Já liberou. Então eu já posso tirar a Fluff daqui. E colocar aqui no... No computador. Eu acho que eu vou colocar... Você tem cara de que vai ser mais difícil... Pra liberar a barra de coração. E aí... Aqui... E esse aqui. Beleza. Nossa, tem bastante Pokémon, hein? Vamos subir, então. Peguei o Entei. Pra ir diminuindo a dele. A dele tá bem cheia, até. Ixi, todo mundo voltou. Vamos fazer essas batalhas, então. Pra ganhar o XP. E aí a gente desce. Vai ser bom, gente. Confia que vai dar bom. Olha, o cara meteu um Pupitar. E o que é legal... É que esse cara, ele tinha um Larvitar. Então ele evoluiu. E isso é legal. Lembra um pouco do Pokémon Silver. Quando você ligava pros... Pros treinadores. É... Pra poder voltar e batalhar com eles. Cipar. Eu acho que vai ter que ser esse o esquema. Porque o Carvanha é Dark. Eu acho que não vai tirar muito dano dele. Mas... Melhor que nada. Nossa, tirou muito. Fica Flinched. Ah, que maravilha. Nossa, tá. Pelo menos ele foi com Thresh no Umbreon. Que tem bastante ataque. Tem bastante defesa. Agora a gente dá um Bite no Carvanha de novo. E um Reflect pra upar nossa defesa. Que a gente vai tomar um ataque de dano físico. Que é o Dig, né. Não lembro se aqui já era assim. Eu acho que já era. Que tinha umas coisas... Na verdade era por tipagem, né. Então tipo, água... É... Ele era especial. Tinha um negócio desse. Barbolt. Caramba, cara. Tá, eu vou dar um Bite no Barbolt. E um Psybeam no Pupitar. Ó, esse cara me quebrou as pernas, mano. Eu não vou gastar item de cura. Tem um negócio de descer na escada. Tem batalha pra um caramba aqui. Subir de nível. Ih, esse Barbolt aí. Vamos ver. Fica Flinched, vai. Ah, que maravilha. Que gostoso quando não fica. E ele vai o quê? No Espion. Eles vão direto no Espion. Porque a defesa do Espion é cagada. E aí, como ele não tem muita defesa... Eu já vi gente assim... Eu não tô intercalando. Porque eu ainda não tenho uma equipe pra batalhar. E tá tranquilo. E eu acho que... Enquanto... Você ficar colocando Pokémon Shadow, eu não gostei, sabe? Tipo... Beleza, você purifica eles mais rápido. Mas pra batalha em si... Não faz muito sentido usar eles. Só a hora que você purifica. Que nem eu fiz com o Feraligator, né? E aí, eu pus o Feraligator na equipe porque faz sentido, né, gente? Acabei de purificar... Aliás, era o Croconal, né? Vamos ver como é que tá aqui a situação. Ux, esse daqui vai demorar, hein? Por exemplo, se vier um Suicune que eu acredito que venha... Aí, eu utilizaria ele. Eu gosto do Suicune. Ah, mas é lendário. Ah, mas... É lendário, mas é bonitinho, né, gente? É o que conta. Bom, vamos lá. Um Remorade. Um Magnemite. Tá. Aqui já tinha o tipo Steel. Talvez a melhor saída seja um Bite no Remorade e um Psybin no Magnemite. Porque Bite não vai dar muito dano nele, né? Nem o Psybin, mas... Podia ficar confuso. Beleza. Vai cair no próximo turno os dois. Olha, ele ficou flinched. Não fica paralisado. Não paralisa. Eu não preciso gastar item, né? E um Psybin aqui. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Problema resolvido. Bola pra frente. Beleza. E um Bite ali. Eu não vi se o Feraligater subiu de nível até agora. Acho que não, né? Só o Aspion que subiu. Mas deve estar pra subir também. Beleza. Tá pedindo socorro ali. Mais pra frente. Tem um... Tem gente aqui dentro? Tem esse cara aqui, ó. O Bandana Guy. Gente, é muita batalha. Mas é bom, é bom, é bom. Eu não gosto de fazer os cortes, de verdade. Porque eu acho que perde a graça. A graça do jogo é essa. Ah, beleza. Tem história. Mas a história é simples. A graça do jogo é as batalhas. É você olhar, pelo menos eu, tá? É você olhar, ver o carinha jogando e falar assim. Nossa, cara. Eu faria melhor do que você. Tem muito jogo. Vai falar que não. Comenta aí. Não tem jogo que você vê o cara jogando no YouTube e você fala. Nossa, cara. Amigo do céu. Eu faria melhor. Esse jeito que você tá fazendo tá errado. Tipo, ou faz desse jeito. Acontece. Nos comentários dos vídeos, né? E um return. Acabou. Eu acho que tem essa batalha aqui. Tem mais um andar. Esse andar vai tá cheio de batalha também. Olha que maravilha. É muito bom treinar assim. O bom é que eu ganhei dinheiro também, né? Que é uma coisa difícil nesse jogo aqui, pelo que eu vi. E numa das pesquisas que eu tava fazendo, sim. Porque eu pesquiso, tá, gente? Também. Pra não chegar aqui e ficar andando que nem uma barata tonta. Às vezes eu ando. Porque às vezes eu falo, ah, não. Tipo, tá num time do jogo. Que eu falo, não, beleza. Vamos andar. Porque a graça do jogo é essa. Mas a Amulet Coin, eu acho que você só ganha no final do jogo. Porque ele tem um pós-game depois que você zera. Porque é difícil pegar os shadows, né? E aí no pós-game você tem a oportunidade de pegar shadows que ficaram faltando. E os shadows que são do pós-game, tá? Tem esse pequeno detalhe também. Você só pega o... Quando você zera, você não pega todos os shadows. Aí ele tem um pós-game, onde você captura os shadows que ficaram faltando. E aí nesse pós-game você pode ir nos lugares... Em alguns lugares específicos onde vão ter shadow pokémon. Que foram os que eu perdi, né? E aí esses eu até vou ter que fazer uma anotação pra lembrar. Tipo, vou ter que pegar a listagem dos que eu perdi. E ver onde que eles vão estar no final do game, né? E esse aqui aqui. Beleza, acabou. Ah, que legal. Muito bacana isso. Só falta um andar, né? Que é o próximo. Beleza. Caramba, a Feraligater não subiu de nível ainda? Bom, gente, eu vou descer rapidão só pra recuperar. Porque eu realmente não vou gastar item aqui. Não faz nem sentido. Ah, Pipa, mas por que você não desce? Porque eu quero batalhar. Quero pegar o XP. Pra mim o XP vai ser muito útil. A gente tá tendo umas batalhas bem complicadas aqui. E tem que lembrar que meus pokémon tem que estar forte. Pra poder capturar o shadow. Porque senão eu apanho pro shadow. O shadow mesmo, às vezes, eu estando num nível acima. Ele dá um dano considerável, como vocês já perceberam, né? A gente já tá bastante vídeo aí. Tem muita batalha complicada aqui. Eu achei que esse jogo era fácil, gente. Mas, pelo amor de Deus. Deixa eu ver como é que tá o Feraligater aqui. Tá um 35. Ah, ele vai subir de nível agora. Queria deixar ele no 40, mas tô vendo que vai ser difícil, hein? Aí, ô, cowboy. Vamos lá. Bom. O Legion. O Legion é chato pra um caramba. Vamos tentar deixar ela confusa. E vamos dar um Psybin no Dudu, que ele já cai. A Lady, eu não lembro se ela tem defesa. Eu acho que ela tem os dois. Ela tem a defesa ou a special death dela, que é alta. O Alligator subiu de nível. Suado. Tá. Ainda bem que você errou, né, amigo? Eu acho que eu vou atacar o Suablo com o Umbreon. E você, eu vou atacar com o Espron. Vamos ver se o Return dá dano. Não tá ótimo. Então é isso mesmo. Ah, que delícia. No próximo ela já cai. Hum, tá. É, o rolê vai ser... Fica flinched. Não ficou. Vamos derrubar a Lady, que ela é mais chatinha. E ela ataca na frente do Espron. Ela ataca depois do Espron, né? E deixa o... O Umbreon cuidando ali do... Suablo. Se o Suablo ficar... Talvez... Flinched agora, com o Bite, né? Dê mais resultado. Dê mais certo. Pararará. Da mãe. Já três, já... Quatro já era suficiente, né, amigo? Três já era suficiente. Mas se você quis apelar... Agora acabou. 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 Vamos pra próxima. Nossa, tem bastante gente mesmo. E acho que tem gente nas salas ainda. Tem uma moça ali em cima e tem um outro cara... Uma outra moça mais pra cima. Uma fortona. E aí... Acho que dentro da sala tem... Numa das salas acho que tem um. É, realmente. Isso é legal, ó. Os Pokémon estão evoluindo. Bacana essa mudança no jogo. Vou dar um... Não, vou dar um Psybin, né? Aqui no Cialion. Rapaz, o cara aguentou, hein? Podia derrubar o Cialion. Não vai derrubar, né? Obviamente. E nem vai ficar confuso. Se ficasse, ia ser lindo. Isso. Maravilha. Era o que eu precisava. O Umbreon já é lento pra um caramba. Apesar... Oh, eu tô com o Kick Clown. Até agora ainda atacou? Primeiro? Vamos dar um Bite aqui. E um Psybin aqui. É o que tem. Muito o que fazer também, não. Esse amigo caiu. Podia cair agora o Snorunt, né? Rapaz, o Snorunt é mais rápido que todo mundo. Bicho chato. E os caras focam no Aspion, né? Pelo amor de Deus. Olha a diferença de Life do Aspion pro Umbreon. É que eu tenho menos Life também, né? Não é? Meu amigo do céu. Pegou. Vai. Acabou. Graças a Deus. Nossa Senhora. Beleza. Acabamos aqui. Eu acho que eu capturei todos os Shadow mesmo. Dessa parte aqui. Desse prédio. Beleza. Todos eles gostam de conversar também. Balastrões. Aqui eu já peguei. É, só são essas duas batalhas. Essa aqui. E aí a do carinha ali. Da moça ali. São duas moças, né? E aí acho que do lado de fora, na hora de descer o elevador, não vai ter. Vixe, tá fácil essa, hein? É um Psybeam no Gloom que ele cai. Se você tiver só dois Pokémon, tá no papo. Vai ter três. Um Bite no Seadra e um Psybeam no Gloom. O Gloom cai. Porque vai dar super efetivo. Aí, perfeito. Ai, meu terror. Teve alguém que fez um comentário. Uma pessoa que segue aqui o canal. Falou que gosta do Sun Slash. Cara, eu não consigo achar ele bonito, gente. Eu ainda volto a falar o que eu falei em uns vídeos atrás. O Dialola é lindíssimo. Eu tiro o chapéu pro Dialola. Que maravilha. O bom é que você ficou Poison também. Mas eu preciso tirar esse Poison do... Nossa, é que eu só vou ter mais uma batalha, né? É que o Poison vai tirar meu ataque. Eita, acabar isso aqui, velho. Eu nunca fiquei Poison nesse jogo. Será que se eu sair e andar, ele vai ficar dando efeito de Poison? Eu queria deixar só pra ver. Que ele fica bagulho mexendo na tela, né? Dá um efeito zoado na tela. Isso, agora se bate. Se bate que aí eu fico feliz. Maravilha. O bom é que ele tá bufando o ataque dele. E eu preciso ser mais rápido. Dá um return. Acabou. Ótimo. Tá. Um return já vai subir de nível de novo. Vamos ver se dá efeito de Poison fora da batalha. Talvez ele dê, provavelmente, né? Porque é a mecânica do jogo. Ah, ele fica dando sim. Mende, dá uma... Vocês ouviram o som? É um barulho de choque, parece. Beleza, tá. Um Kakinia e um Tentacu. O Tentacu cai de primeira. Porque ele vai tomar um ataque de psíquico. E não vai sobreviver. O Kakinia é mais problema. Eu não sei se o Ombreon vai conseguir derrubar ele. Esse aqui foi de válvula, né? Maravilha. O Feraligatr subiu de nível. Aí, ó. Ganhamos dois níveis com o Feraligatr. Olha que maravilha. Você podia cair, né? Não vai. Óbvio. Ah, perfeito. Era isso que eu precisava. E agora um Byte aqui. E um Return aqui. Ótimo. Agora é só descer o elevador. Os dois elevadores, né? Vou descer, recuperar, vou salvar. E aí eu desço o próximo elevador. E de lá a gente já segue. No próximo vídeo. Beleza. Conseguimos fazer as batalhas aqui. Que era o que importava. Eu precisava do XPzinho. Ia ser bom. Ganhamos uns níveis. Isso é bom. Não ganhamos muita coisa. Mas foi o suficiente. Eu vou recuperar. Só preciso sair. Beleza. Só descer aqui. E aqui. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar certo. É só estranho esse barulho, né? E ele fica dando um... Um choquezinho, ó. Vamos lá. Restore. Vou aproveitar. Vou olhar o Shadow. Vou ver se algum diminuiu, né? Eu acho que não caiu tudo. Mas se caiu um pouquinho já é bom. Vamos ver aqui. Tá. Se caiu um pouquinho, um pouquinho. E esse aqui nem andou. Vamos dar um save. Isso é uma coisa que eu não gostei. Eu entendo que naquela época... É que, tipo assim, naquela época era normal você ter no RPG um lugar pra se salvar, né? Mas assim, pra você salvar especificamente. É, Elevator King. Quina. Beleza. Agora é só descer. Tá. No próximo vídeo, então... Se não tiver nenhuma batalha agora, não vai ter. Isso. No próximo vídeo, a gente segue, então, daqui. E aí, nós vamos direto pra onde quer que esteja. O que quer que aconteça aqui, beleza? Então, não esqueça de deixar o seu gostei. Se não viu o episódio anterior, confere que vai ter aqui no cardzinho, no i. Ou nos cards aqui no final do vídeo, aparece. E também, se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação, beleza? Um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Fui! Fui!